Doutora, obrigado pelo convite do Portal da Sui TV. Gostaria de saber sobre mais essa conquista da OAB Carmo do Rio Claro. Nós estamos muito felizes com essa conquista. Estamos hoje inaugurando a nossa sede recreativa, que vai ser um espaço voltado para o advogado, para as comemorações. Nós somos uma das poucas subsessões que tem essa sede recreativa dentro do Estado de Minas. Estamos muito felizes e muito orgulhosos. E o mérito é totalmente do doutor João Rez, que está aqui conosco. Vai falar para a gente sobre esse mérito, doutor? Na verdade, o mérito é de todos nós advogados, que enfrentamos o dia a dia pesado da advocacia e estabelecendo diálogos com a seccional da OAB, que está em Belo Horizonte, conseguimos trazer para a nossa cidade esse belo empreendimento. Isso aqui é o início de um resultado muito mais frutífero, que vem a ser depois a sede social também. E a gestão, à medida que a gestão é una e uma vez responsável, ela tem continuidade. Então, a Flávia está de parabéns e toda a equipe dela por todo o comprometimento com a gestão e de modo que empenhou todos os recursos necessários, fazendo acontecer essa sede recreativa aqui em Carmo do Rio Claro. Uma sede dessa aqui, de uma certa forma, vem fortalecer o trabalho da Caixa dos Advogados dentro do município, que também é a Branche Conceição e Alpinópolis, doutora? A Branche Conceição, que é a comarca de Carmo do Rio Claro, que é a minha cidade. E, claro, estamos de portas abertas para receber a todos.